As imagens mostram tudo. A menina tenta se desvencilhar do agressor, mas não consegue. Com violência, ele a arrasta para o matagal. Ela tenta resistir, mas é uma menina de só 16 anos. O bandido, um homem de 44 anos. O crime aconteceu no dia 11 de abril. De lá pra cá, a família luta para ver preso o homem que estuprou a menor. No mesmo dia, eu já cheguei, já levei ela na delegacia, já foi para o hospital da criança, aí eu já levei para o ML. Meu marido está correndo desde o dia também. A polícia ajudou muito para tentar o flagrante, mas não teve isso não. Não conseguiu, ele fugiu. Era madrugada de sábado para domingo. A menina, de só 16 anos, tinha saído dessa reuniãozinha, que aliás, era feita na casa da amiga. A amiga, que era filha do homem que cometeu o estupro. A reunião era aqui, na rua de cima. E aí ela saiu, tinha falado que ia dormir na casa da prima, aqui nesta rua, veio para cá. O homem a acompanhou. Ela ainda falou, não, estou perto de casa, eu vou a pé, tranquilamente, não tem perigo não. Mas ele insistiu. E foi. No caminho, quando foi chegando o próximo, ele começou a tentar abraçá-la. Foi tentando abraçar, tentando agarrar ela. E aí ela se desvencilhando. Quando ela chegou na porta da casa da prima, ela bateu. A prima não estava. Nisso, o estuprador, o bandido, encontrou a oportunidade de cometer o crime. Pelas imagens de uma câmera de segurança, dá para ver quando ele começa a arrastar ela aqui pela rua. E aí outra imagem, captada por uma câmera, aqui próxima, mostra quando ele consegue pegar a menina de 16 anos e levar para essa região aqui de mato. Bem aqui, dá para a gente ainda ver aqui mais ou menos o ponto aqui do mato pisado. Tem até um sapato por ali, onde ele primeiramente a derrubou. E depois, com muita força, ele consegue passar ela pela seca. E ele também passa. Já do lado de dentro, dessa área campal aqui, ele comete o estupro. Tudo aconteceu muito rápido. Antes disso, ela tinha chamado um amigo pelo aplicativo de mensagens. Ele até pelo momento, pela hora, demorou a entender o que estava acontecendo. Mas quando esse amigo veio, já era tarde demais. O bandido já tinha cometido o estupro de maneira cruel e covarde e já tinha fugido. Quando ela percebeu que ele estava dando em cima dela, ela ficou com medo, ela mandou mensagem para o amiguinho dela, falando que estava sozinha para ele ir, né? Que falou assim, ah, estou sozinha, estou com medo, tem um cara que corre aqui agora. Aí ele foi até rápido, né? Só que ele chegou depois do ocorrido. O agressor tentou culpar a vítima, mas as imagens desmentiram a versão dele. A menina entrou em estado de choque. No primeiro momento, o choque foi tão grande que ela não lembrava muita coisa. Que ela foi lembrar, assim, durante o dia, aí no outro dia, totalmente. A minha irmã, ela sempre foi uma criança, um adolescente que a minha mãe leva e busca na escola. Saída, casa de prima, amigas que muito próximas, e olha lá, minha mãe leva e busca. Então ela não tinha esse costume de sair escondido nem nada. A gente sempre teve esse cuidado com ela. A família acha que o homem pode estar longe já, mas eles esperam que a polícia consiga prender o bandido. A gente acha que ele já fugiu, porque tem parente fora, está no Pará, na Bahia. Aí a pessoa, muita gente fala pra gente, a gente não sabe se é verdade. Mas muita gente fala que ele fugiu. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia. Nós representamos pela prisão, foi deferido pela autoridade judiciária. Nesse momento ele encontra-se foragido, desde então nós não encontramos para ser ouvido e cumpriu o mandato de prisão.